DG, aqui é o Giannichini A gente tem contato com dois se aproximando do galão A gente vai tentar pegar eles na emboscada Vai, corre mesmo, na direção, vai Direita, vai pra direita, vai pra direita Vai pra direita, Emerson Deita, deita, deita Emerson abatido Peguei um, nossa que tiro Você voltou no jogo? Você reviveu? Contato, contato, lá no fundo Você cuida do cara da direita e Emerson Tá vindo mais um por lá pelo canavial Quanta mosca, porra Aham Ah, morto Peguei Fui pego Fui pego, fui pego Tá vendo o telhado ali ó Aham Aqui ó Ali você que veio Não tem como ir pra baixo Vai, vai, vai Vai, vai Ah, saco aqui Entra Olha o que tem lá dentro Olha de novo Como é que tá? Como é que tá? Dá pra tirar essa tábua? Dá sinal pro próximo Toma aí que senão eu levo o tiro e eu tô com a bomba Tá indo pra dar outra aqui É Eu vou entrar junto, vai Cadê outra bomba? Cadê outra bomba? Calma, outra bomba Calma, calma Calma, calma, calma 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 Calma, calma